Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um excelente suco natural de abacaxi com cenoura. É ótimo para a nossa saúde. Desde já eu gostaria de lembrar a você que ainda não se inscreveu no canal para se inscrever e acompanhar todas as receitinhas e dicas. Sejam todos muito bem-vindos. O abacaxi contém fibras solúveis e insolúveis, vitamina B1, C, potássio e é um alimento que praticamente não contém gorduras. O abacaxi é excelente. Mas o que mais se destaca no abacaxi é a bromelina, considerada uma enzima digestiva natural pela sua capacidade em auxiliar a digestão de proteínas. O abacaxi diminui o colesterol, previne doenças cardiovasculares e é ótimo para a nossa saúde. Então vale a pena preparar esse suco de abacaxi com cenoura. A cenoura contém vitamina A, vitamina C, vitamina K e muitas vitaminas do complexo B. Além delas, há vários minerais nesta raiz como cálcio, ferro e zinco. A cenoura traz vários benefícios para a nossa saúde. A cenoura favorece a nossa digestão, ela deixa a nossa pele saudável, nossos olhos, cabelos e unhas também, tudo muito lindos. É ótimo para o nosso organismo, regula o açúcar do nosso sangue, protege o nosso coração e garante mais qualidade de vida. Então esse suco é excelente para a nossa saúde. Eu peguei dois abacaxis porque estão pequenos, descasquei esse abacaxi e parti em quatro partes cada abacaxi desse. Vou utilizar três partes de abacaxi, bem generosas, com uma cenoura que eu lavei e cortei em rodelas. E vou utilizar 300 ml de água filtrada. Vou colocar tudo no liquidificador, bater por alguns minutinhos e depois eu vou saborear esse delicioso suco. Vocês querendo colocar mel para ficar um pouquinho docinho, podem colocar mel também. Então pessoal, que tal? Gostou da receita de hoje? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para acompanhar todas as receitinhas e dicas. E até a próxima receita! E até a próxima receita!